Já podia ser saudável? Obrigado! Eu sou o amor de Deus, agora sim. Pra que fingir se você já não tem amor? E os teus desejos, eu já não me procuro uma vez. Se a verdade é pra você, eu já não sou ninguém. De coração, eu só queria que você fosse feliz. Que eu trouxe a te fazer o que eu fiz. Que você tenha tudo aquilo que sonhou da noite. Antes que a dor, machuque mais meu coração. Antes que a dor, brilhando de paixão. Minha sombra de dor, não vou pra brincar. Desbastada, a dor é minha. Minha sombra de ver, mesmo que eu tenha que chorar. Minha sombra de dor, brilhando de paixão. Minha sombra de dor, brilhando de paixão.